Tudo bem, galerinha, tudo bem? Tudo bem, galerinha, tudo bem? Tudo bem, vamos começar o vídeo de contar Dança e música que eu vou cantar Vamos lá então, né? Tante, 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 não, tante Miau, meu, meu, minhau, miau Mamãe eu quero papá Mamãe eu quero papá Miau, 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 miau Miau, miau, miau Obrigado.